Música Hey guys, how are you doing? Guys, today we will listen to a story called The Golden Locks and the Three Bears. Gente, hoje nós vamos ouvir da história chamada Caixinhos Dourados e os Três Ursos. So, let's start. Então, vamos começar? Let's go! The Golden Locks and the Three Bears. Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Also, upon a time, there was a little girl. Her name was Golden Locks. She was golden hair. Era uma vez uma menininha. O nome dela é Golden Locks, Caixinhos Dourados. Ela tem os cabelos dourados. One day, Golden Locks was walking in the forest. She saw a house and knocked on the door. Um dia, Caixinhos Dourados estava andando pela floresta. Ela viu uma casa, bateu na porta e entrou. She went inside and nobody was there. Quando entrou, não tinha ninguém dentro da casa. Quando entrou, Caixinhos Dourados viu três potes em cima da mesa. Ela estava com muita fome. Essa pessoa está com muita fome. Essa pessoa está com muita fome. Ela estava com muita fome. Esse migal está muito quente. Disse Caixinhos Dourados. Essa pessoa está com muita fome. Este mingau está muito gelado, disse caixinhos dourados. Este mingau está perfeito. Golden Lox, caixinhos dourados, comeu todo o mingau. Golden Lox, caixinhos dourados, estava cansado agora. Esta cadeira é tão grande. Esta cadeira é tão grande também. Esta cadeira está perfeita, mas a cadeira quebrou. Golden Lox, caixinhos dourados, estava muito cansada e decidiu subir. This bed is too hard. Esta cama é muito dura. This bed is too soft. Esta cama é muito molinha. This bed is just right. Esta cama é perfeita. Soon, the bears come home. Logo, os ursos chegaram em casa. Alguém comeu o meu mingau, disse o papai urso. Alguém comeu o meu mingau, disse a mamãe urso. Alguém comeu todo o meu mingau, disse o bebê urso. Alguém comeu o meu mingau, disse o mamãe urso. Someone was being sitting on my chair, and it's broken, said baby bear. Alguém sentou na minha cadeira e ainda quebrou, disse o bebê urso. Family bear went upstairs. A família urso subiu para o quarto. Someone was being sleeping in my bed, said teddy bear. Alguém deitou na minha cama. Someone was being sleeping in my bed, said mommy bear. Alguém deitou na minha cama, disse a mamãe urso. Someone was being sleeping in my bed, and she's still there, said baby bear. Alguém deitou na minha cama, e ainda está aqui, disse o bebê urso. Golden Lodge woke up and saw the three bears. Caixinhos dourados acordou assustada quando viu os três ursos. Gritou, socorro! E ela correu para a floresta e nunca mais voltou. Did you like the story? E aí, vocês gostaram da história? Did you like the story? Vocês gostaram da história? I hope so. Bom, eu espero que sim. So, listen to the story one more time if you like, ok? Escutem a história mais uma vez se vocês gostaram. So, today, our class is finishing. Bye-bye and see ya!